Olá raposinhas, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre mais um Funko Pop da minha coleção e o Funko Pop escolhido da vez é o Capitão Caverna. Capitão Caverna! Bom, hoje nós vamos falar sobre o Capitão Caverna, que ele faz parte do desenho da década de 70. Capitão Caverna e as Panterinhas. Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre o desenho, eu vou mostrar para vocês a caixa. E esse Funko, ele é uma edição limitada do Summer Convention de 2018. Então aqui nós temos o selo de 2018, que vem escrito. Temos o desenho do Capitão Caverna. Em inglês o nome dele é Captain Caverman, que seria tipo Capitão Homens da Caverna, mas em português do Brasil foi traduzido como Capitão Caverna. Então aqui é o nome do desenho, Capitão Caverna, o nome dele. Na lateral nós temos ele e o nome também. E aqui nós temos somente ele, porque ele é o único que faz parte da coleção. Só tem ele e como ele foi uma edição limitada, então não fizeram uma coleção do desenho. Então só temos ele mesmo. Aqui na lateral é ele e aqui embaixo, o nome dele e em cima também. O principal do desenho é o Funko, o Capitão Caverna. Mas no desenho tinha também mais três Panterinhas, que são três meninas que faziam uma paródia das Panteras. Infelizmente não tem Funko delas, só do Capitão Caverna. O Capitão Caverna é um típico homem das cavernas, o nome já é autoexplicativo. Ele sempre andava com esse porrete dele e ele é um homem com muito pelo no corpo. Então essa parte marrom aqui, para vocês que nunca assistiram o desenho, é pelo do corpo. Ele tem essa capa e o desenho dele foi desenvolvido pela Hannah Barbera, que é um estúdio também responsável pelos Jackson, pelo Scooby-Doo, pelo Flintstones. Enfim, todos os desenhos... todos não, né? A maioria dos desenhos que fizeram sucesso lá na década de 70 faz parte desse estúdio. E o Capitão Caverna também. Ele foi um desenho que durou três anos. Ele foi feito em 1977 e durou até 1980. E no Brasil, quem produzia, quem transmitia o desenho para a população brasileira era o SBT. E para vocês terem uma ideia da sinopse do desenho, que eu acredito que a maioria do meu público nunca assistiu, o Capitão Caverna era um detetive que ajudava as panterinhas a desvendar os mistérios. Então, tem uma mistura das panteras mesmo, do filme, tem uma mistura de Scooby-Doo, tem uma mistura, assim, dos outros desenhos no geral, e junta tudo nele. E ele era um desenho muito polêmico para a época, porque eles tratavam de assuntos que não eram normais em um desenho animado. Uma coisa muito legal de falar para vocês é que, logo na abertura dele, já tem uma frase que é... Libertado do seu primeiro bloco de gelo, surge o primeiro super-herói da história. O Capitão Caverna! Muito legal o desenho. Se vocês não assistiram, eu super indico vocês assistirem no YouTube. Tem alguns, não são todos os episódios, mas tem alguns episódios para vocês terem uma noção. Capitão Caverna! Libertado por três lindas garotas e seu milenar bloco de gelo, surge o primeiro super-herói da história. Capitão Caverna! Agora ele é o companheiro inseparável das belas garotas Brenda, Kelly e Sabrina. Desvendando os mais arrepiantes casos de mistério. Preparem-se, pois chegou o Capitão Caverna e as panterinhas. Agora eu vou mostrar para vocês que ele é a coisinha mais fofa do mundo. A carinha simpática. E ele também era um personagem que era conhecido como o amigo trapalhão dos heróis, que no caso era as panterinhas. Bom gente, o vídeo foi esse. Está bem rapidinho. Eu só trouxe mesmo para vocês, porque realmente ele faz parte da minha coleção. E infelizmente não tinha com o que mais eu mostrar eles, porque eu já mostrei a minha coleção do Scooby-Doo. Já mostrei a minha coleção dos Peanuts, que são desenhos mais antigos. E aí estava faltando ele, porque ele eu adquiri agora. Então por isso que eu trouxe um vídeo exclusivo dele. E também porque ele é uma edição limitada da Summer Convention, como eu já disse para vocês. De 2018. Então eu fico muito feliz de eu ter conseguido ele para a minha coleção. Porque afinal ele é bem exclusivo e bem raro de se achar num preço quase oável, né? Então eu fiquei muito feliz de ter adquirido ele na minha coleção. Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixa um like, se é novo você se inscreve aqui no canal. Se vocês quiserem ver algum funko da minha coleção que eu ainda não mostrei aqui no canal. Coloque aqui nos comentários. E se vocês querem ver vídeos, mais vídeos, né? De eu mostrando a minha coleção Funko Pop. Aqui na descrição tem uma playlist com todos os vídeos de Funko Pop que eu tenho aqui no canal. Faço vídeo desde 2017. Então assistam lá, porque tem muita coisa. Eu mostro detalhadamente, falo detalhadamente de cada Funko Pop que eu tenho. E é isso aí. Não esqueçam que em dezembro vai ter o Vlogmas, hein? Então já vão se preparando. Eu sei que ainda falta bastante pra dezembro, mas já vão se programando. Que o Vlogmas é vídeo todos os dias, até dia 25 de dezembro. Do dia 1º a 25 de dezembro. Mais pra frente eu falo mais detalhes. E é isso gente. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.